Galera, olha só quem tá aqui na frente da minha casa, a alegria de Divertidamente, mas olha a cara dela, gente, ela não tá muito bem não, gente, deixa, ela não tá mais alegria não, agora tá outra coisa. Bom, gente, o que que é? Ó, ó, salsicha, o que que você tá fazendo? Tem duas alegrias de Divertidamente aqui, gente, inclusive se você já assistiu Divertidamente, comentem nos comentários, deixa muito like aqui no vídeo se você vai assistir até o final pra me ajudar, gente, então vamos lá. Ó, ó, salsicha, o que que você tá fazendo aqui? Por que que você tá sentada aí no chão? Ai, Lucas, tá de brincadeira, hein, eu tô me sentindo um pouquinho feliz hoje, aí parece que a alegria de Divertidamente vai vir aqui, né, sei lá o que eu tô falando, nem sei o que eu tô falando. Gente, ele tava coisa com coisa, eu não tô entendendo nada, mas peraí, você viu que a alegria de Divertidamente tá ali na frente, salsicha? Ai, eu vi sim, Lucas, eu vi que ela tá ali, e, é, o que que a gente vai fazer pra tirar ela daqui, porque ela vai querer entrar aqui dentro? Gente, verdade, ela vai querer entrar aqui dentro, então a gente precisa dar um jeito de tirar ela daqui, gente, como que a gente vai fazer isso? Eu não faço ideia. Primeiramente, ó, a gente tem o carro ali, a gente sabe com o carro a gente consegue fugir daqui, olha a cara dela, eu não quero ativar, gente, que eu tô com medo dela entrar aqui dentro. Então, primeiro, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tampar a porta, né, gente, toda vez que a gente tem que fazer isso, tem que tampar a porta. Pra quê? Pra ela não entrar aqui dentro, né, gente, ó, vou colocar isso daqui aqui. Eu acho que ela não vai conseguir empurrar esses negócios aqui, não, gente, tem que ficar muito pesado. Pronto, ô, 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 pronto, salsicha, o que que você acha? Acho que ela vai conseguir entrar aqui dentro? Ai, eu acho que deu, hein? Agora você precisa dar um jeito de encontrar a chave do carro e me tirar daqui o mais rápido possível. É verdade, gente, então vamos lá. Mas, gente, comentem nos comentários o que que vocês acharam da cara dela. Olha isso, ela não parece estar muito feliz não, né, gente? Ela não parece ser alegria mais não. Bom, vamos lá, vamos procurar pela chave A gente já sabe, né, gente? A chave é muito fácil da gente encontrar Ela fica na parte de cima aqui da casa, gente Mas uma coisa que eu percebi é que ela não tá se mexendo ainda Eu vou tentar subir aqui em cima da casa pra ver com o drone, gente Mas é muito estranho, ela tá quieta, ó, cês tão vendo? Ela nem tá se mexendo Bom, gente, eu vou pegar meu drone Cadê ela? O que ela tá fazendo? O que ela... Gente, olha isso, ela tá deixando o mapa bugado Olha isso, olha como que tá o mapa Ela tá tentando entrar na minha casa, gente Ela tá tentando entrar na minha casa Ai, ui, 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 sai daqui Olha isso, elas são muito rápidas Sai daqui, sai, 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 sai Deixa eu subir aqui em cima da casa, gente, pra gente pegar o drone Porque com o drone a gente consegue Ai, olha isso, elas tão tentando entrar aqui dentro pra pegar Provavelmente o meu amigo e eu, gente Cadê? Eu preciso, gente, pegar aqui Cadê? Cadê o drone? Ah, fica aqui, ó Vamos pegar o drone, eu vou pegar esse daqui E vamos subir um pouquinho com o drone Pra gente ver ela de longe, gente Porque elas tão bugando o meu jogo Ó, peraí, veja, meu drone tá meio bugado, gente Peraí Ó, elas tão bem ali, ó Cadê? Ó, gente, ó Olha isso Ela tá seguindo meu drone Ela tá tentando pegar meu drone, gente Que isso, meu drone bugou Meu drone que coitou na árvore Essa não Sobe, drone Sobe Gente, calma aí Ela tá tentando pegar meu drone lá Ah, agora ela veio pra cá Tá, eu tenho que fugir daqui Porque ela tá fazendo meu jogo ficar bugado Será que a gente consegue usar Um feitiço dela, gente? Deixa eu ver, ó Ó, elas tão vindo, ó Toma Vixe, eu errei Ela não tá quieto Toma Toma Sai daqui Toma Vixe, que que isso Ela consegue desviar Ó, gente Ela é muito forte Caraca, gente Olha isso Gente, ela é muito forte Cadê elas? Caraca Ela só encostou Ih, mas tem outro feitiço aqui, ó É, é Vixe, cadê? Cadê? Aqui, ó Elas já chegaram de volta, gente Ó, elas vão aparecer bem aqui na porta Ó, quer ver? Ah, ela tá tentando entrar aqui na porta, gente Ó Esse feitiço aqui Ele é muito forte Cadê? Ó Toma Pronto Olha como que elas ficaram Gente, vocês viram que elas ficaram? Elas ficam meio bugadas Assim, ó Esse tudo bugadinho Tá, agora eu preciso tirar o salsicha daqui o quanto antes Porque elas vão voltar, gente Eu tenho certeza Bom, galera Vamos entrar aqui dentro da casa E vamos tirar ele daqui de dentro A salsicha Eu consegui me livrar delas por enquanto Mas eu sei que elas vão voltar daqui a pouco, tá? E Tem duas lá fora Gente, essa daqui é outra versão Essa daqui tá diferente, não tá? Aquela lá Ela tinha um sorriso gigantesco Essa daqui não tem nada Ela tá séria Eu tô com mais medo dessa daqui, gente Que que é isso? É O salsicha Então agora eu preciso te tirar daqui Antes que ela perceba que a gente tá aqui dentro Ai, Lucas Tá de brincadeira Tá bom Então vamos sair daqui o quanto antes Eu também tô com medo Tá, gente Então eu vou subir lá pra pegar a chave Que eu sei que meu amigo aqui Ele sabe onde tá Ó, amigo, cadê a chave? Você sabe onde tá? Ai, ai De lá vem de novo, tá? Peraí, deixa eu ver Que isso? Por que tem que ter esse bucho lá fora, hein? Ai, ai Cada coisa que aparece aqui, né, Lucas? Ó, a chave Ela tá escondida Deixa eu ver Tá aqui, ó Ela tá em supervisão Ah, gente Vamos tirar a TV daqui Deixa eu pegar a chave Pronto, gente Eu encontrei a chave aqui, ó Como vocês podem ver, tá na minha mão Deixa eu colocar meu amigo aqui de volta do sofá Muito obrigada, amigo, por ter me ajudado Fiquei sossegadinho Deixa eu devolver a televisão aqui no lugar dela Pronto Vamos lá, galera Vamos lá pegar o carro Porque aqueles dois personagens Eles estão Eles sumiram, gente Cadê? Significa que elas esconderam em algum lugar aqui Então eu preciso ser rápido, gente Eu preciso ser muito rápido antes que elas apareçam Deixa eu colocar o carro aqui, ó Deixa eu colocar o carro aqui o quanto antes Pra gente tirar o salsicha daqui, ó Vou colocar o carro aqui Pronto Aí eu vou lá pegar ele Cadê ele? Ô, salsicha Vamos Eu preciso te tirar daqui Eu preciso tirar esses negócios daqui também Antes que elas apareçam Calma Deixa eu tirar Pronto Vamos lá, salsicha Vamos lá Vixe, que que é isso, gente Corre, 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 corre Corre, salsicha Corre, corre, corre Vixe o que quer passar na porta, não, gente Corre, corre, corre Pronto, gente Acho que agora a gente vai conseguir Só que eu tô só pensando Será que elas estão escondidas em algum lugar Aqui dentro da floresta Eu acho que é uma ótima ideia Se eu pegar o drone E a gente procurar Por elas escondidas aqui na floresta Deixa eu ver Eu vou pegar o drone aqui, ó Porque Vai que elas estão escondidas Elas só estão esperando eu sair com o carro Ó, o salsicha tá ali, ó Bem deitadinho, sossegado Deixa eu ver se elas não estão ao redor aqui da minha casa, né, gente Porque vai que elas estão escondidas aqui Ó, na floresta elas não estão Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui pra dentro Ó, elas não estão escondidas aqui dentro da floresta É um ótimo sinal, gente Ó, não estão aqui dentro Tá, deixa eu voltar lá pra minha casa Cadê? Ó, gente, cheguei aqui Como vocês podem ver Não tem nenhum sinal delas aqui Então, pelo menos por aqui tá tudo certo, gente Vamos ver Ó, pelo menos por aqui tá tudo certo Vixe o que que é isso pra ver o drone Tá, vamos agora ver por aqui, ó Bom, aqui por onde a gente passa também não tem nada, gente Ó, por aqui também não tem nada Ok Ó, tá tudo certo Tá, vamos voltar lá pro... Pro... Pro carro com salsicha Deixa eu ver, cadê ele, gente Ó, eles estão aqui Tá, meu drone... Cadê meu drone? Vixe o que que esse poder subiu Vamos sair daqui o quanto antes Então, antes que elas apareçam, gente Cadê? Corre, corre Vai carro Vai carro, acelera Vai carro, acelera Vamos lá Correndo, correndo, gente Vixe o que que é isso Vixe o que que é isso, gente Peraí Vamos lá, acelera Bom, gente, eu tô um tempinho aqui procurando E até agora nem o sinal dela Ó, essa não, gente Tem outra ali na frente Olha isso Ela tá na frente do carro Olha isso, gente Calma, eu tive uma ideia Ela acha mesmo que ela é mais forte que a gente? Então, peraí Calma aí Então, fica aí Calma aí Fica aí, então Fica nesse mesmo lugar que você tá Vamos resolver isso daqui, gente Vamos resolver Pronto Vixe o que que Ela não aconteceu nada com ela Ela estragou meu carro Calma, gente Ela simplesmente estragou meu carro Quem que ela pensa que é? Toma Ela fica imóvel Gente, ela fica Imóvel Toma Ah Olha lá, ó Eu acho que agora ela bugou Cadê? Ó, gente Vocês viram o jeito que ela ficou? Vocês viram? Ela tinha bugado Tá, deixa eu tirar meu carro daqui Que eu acho que agora murchou os pneus É O que que eu falei, ó Murchou os pneus Não, essa assiste também tá tudo bugado lá dentro Pronto Acho que agora desbugou Tá, vamos lá, gente Só furou os pneus do meu carro Calma aí, gente Acho que Acho que eu não pensei direito aqui Pronto Só deu uma bugadinha aqui nos pneus do meu carro Mas vamos lá Vamos acelerar aqui, gente E vamos fugir daqui o mais rápido possível Porque vai que elas aparecem de novo E olha só isso Meu carro cuspidou tudo É, não é pra meu carro ter parado aqui, gente Pera aí Deixa eu colocar ele aqui Calma, fica quieto É, gente Meu carro, ele Ele meio que Eu acho que ele já era, gente Porque tá todo acabadinho Bom, gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Corre o like nesse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo